E aí galera, tudo bom? Eu aqui André da equipe Space Arts querendo dizer que nós temos aí muitos representantes da nossa marca Space Arts São pessoas aí que mostram um pouco dessa técnica de pituitográfico, vocês vão ver algumas fotos aqui, é bem bacana Então vocês podem aprender isso que vou mostrar agora para vocês Por exemplo aqui, olha que bacana, mais novidade, fazer um capacete, uma peça personalizada aí com a sua própria imagem No caso eu e meu filho aqui, ou seu animalzinho de estimação, ou um desenho aí de sua preferência Vocês vão aprender a fazer também painéis imitando madeira, jarros de narguilhos ou vasos, artesanato que se faz muito Peças de moto que está em alta, olha que legal aqui o rosto do coringa, esse na película exclusiva onde você mesmo pode fazer sua estampa Então nós vamos estar aí mostrando para vocês um pouco o que pode ser feito, são inúmeros modelos de desenhos, tá? Então você que entrou em contato com o nosso afiliado, ele vai te mandar o link, esse link sendo do Hotmart, vocês logo vão ver lá Eu e meu irmão, minha imagem, né? A nossa imagem lá pelo Hotmart, então sim, é um curso garantido e seguro, tá? Não aceite imitação, nosso curso online, tá? Estamos numa promoção no valor Então se o nosso afiliado entrar em contato com vocês, pode acreditar, eles vão mandar esse link Mais uma vez ou não, Hotmart vai estar lá, Space Arts WTP Brasil, onde vai estar minha imagem e a do meu irmão Dentro do Hotmart você assiste curso, vocês vão aprender essa técnica e vão faturar com isso O mercado vem crescendo, tá bom, galera? Um abraço a todos aí, boa sorte E aí, galera, gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não percam, acesse o link aqui e se cadastro que temos vagas abertas para novas turmas Corram! 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 Corram!